Como utilizar a navalha da forma correta Fala rapaziada, Roberto da Massena Barbershop No conteúdo de hoje nós vamos ensinar a você a como utilizar a navalha da forma correta E para você que não está inscrito no nosso canal ainda se inscreva, ative o sininho, deixe seu like Qualquer dúvida, faça um comentário E se você quer ver o cotidiano nosso dentro da nossa barbearia Segue a gente lá no nosso Instagram Roberto Massena Oficial Como de costume aqui no nosso canal Todo conteúdo que nós vamos montar para vocês Sempre utilizar gola higiênica Tanto nos nossos conteúdos, quanto no nosso dia a dia Dentro da barbearia, gola higiênica Já que o nosso cliente Rodrigo na cadeira Uma das coisas que nós vamos mostrar para vocês É como fazer a limpeza com a navalha da forma correta Sem machucar o cliente O que que acontece? Geralmente quando o cliente ele já tem o costume de fazer a limpeza geral Passar a navalha ou a zero ou a um em cima na cabeça É quando ele tem determinada falha Alguns fazem prótese capilar, implante Já no caso do Rodrigo, ele gosta de passar a navalha Eu pedi para ele ficar duas semanas Sem limpar Para ele, diz ele que foi uma eternidade Mas para a gente poder estar passando um conteúdo Bacana para vocês A gente precisava do comprimento do cabelo Ô Luan, por gentileza Chega mais perto aqui Chega não, né? Ó, o Rodrigo ele tem Só que essa parte é que incomoda ele Então alguns colocam prótese capilar Que vai tampar isso E faz o corte aqui Já o Rodrigo Ele, nós vamos limpar tudo essa parte Deixando lisinho Igual isso daqui Nós vamos mostrar para vocês O passo a passo De como passar a navalha Igual assim Não economiza na lâmina É muito importante O próximo processo Já com o nosso cliente na cadeira É passar o condicionador Alguns passam a máquina de acabamento a zero Eu não gosto Por quê? Se você passar uma máquina E deixar o comprimento menos que isso Você, na hora de você passar a navalha Você vai ter que apertar Nisso você pode machucar Então o que nós vamos fazer? Vou passar o... Eu gosto de utilizar o condicionador Cara, abusa Usa aí a buta Geladinho, né, Rodrigão? E o homem aqui é forte, viu, gente? Não pode errar não Senão vamos tomar uns pau aqui Do cara aqui, ó Usa o condicionador Para você que tem receio De utilizar a navalha Tanto nessa parte da cabeça Ou quando o cliente chega na tua barbearia E pede para limpar Na lâmina Geralmente quando a gente vai fazer Na barba A gente faz para limpar a navalha A gente faz no vaporizador de ozônio Só que quando... Nós vamos mostrar para vocês A forma correta De não prejudicar o couro cabeludo Do nosso cliente, beleza? Agora nós vamos montar a navalha A lâmina, certo? Eu utilizo a Lorde Alguns utilizam a bica e vai Vai do gosto, coisa Eu curto muito usar a Lorde Toda vez que eu vou fazer um procedimento Como esse do Rodrigo Eu não tenho dó de gastar lâmina Porque a gente... Quando a gente começa a passar A gente já começa a sentir Na própria lâmina Que ela já não está cortando tanto Não force Por quê? Porque você pode machucar A pele do cliente Troca Usou Passou Não sentiu que está cortando Troca Independente se você vai gastar Três ou quatro Aqui Nesse procedimento do Rodrigo Eu vou gastar três lâmina Porque eu quero ela perfeita Já colocamos a toalha O guardanapo, né? Porque no último conteúdo lá Se eu não me engano Foi do João Paulo Eu fiz direto na toalha Também é uma dura da patroa Mas vamos lá Por causa de dois reais Nós já providenciamos Mas agora eu vou mostrar para vocês O primeiro processo Chega mais pertinho aqui, Luan Deixa eu abaixar o Rodrigão aqui Eu não vou começar pelo topo Certo? O topo vai ser o último O que eu vou fazer? Eu vou começar Daqui para baixo Vou girar o Rodrigão aqui O processo da lâmina Vou mostrar aqui para depois Você não vai fazer com ela em pé Certo? Você vai inclinar ela Um pouquinho da diagonal Para você poder estar fazendo Esse serviço aqui Quando você vai fazer em pé É outro processo Que eu vou mostrar para vocês Vamos lá Vamos para a íntegra Ó Um pouquinho de diagonal Na diagonal Passou Limpou Esticou Ó E eu vou na diagonal Limpou Diagonal Ó E vai limpando Quando ela começar a travar Cara Limpou Aí agora nós vamos fazer No processo da lâmina Em pé Em pé agora Ó A navalha A navalha agora já está em pé Ó Porque agora nós vamos retirar O excesso de pelo Com a navalha na diagonal Nós tiramos o comprimento Ó Nós vamos tirar o comprimento Ó Vamos tirar o comprimento Diagonal Esse é um processo Que a gente Nós estamos passando Para vocês Mas é o que a gente faz Durante o dia a dia Na nossa barbearia Ó Esticou Diagonal Em pé Ó Para retirar o excesso Diagonal Diagonal Deixa eu limpar mais aqui Que Você sempre tem que ver A lâmina Ó Ó Filma aqui Lã Essa mão aqui Ó Você vai segurar A cabeça do cliente E você vai posicionar ela Posicionar esticando Diagonal Certo A navalha sempre na diagonal Você vai limpando Ó Já tem um pouco de sujeira Limpou Ó Já caiu Limpou Esticou Diagonal A navalha sempre na diagonal Vai até embaixo Limpou Agora Deixa eu limpar de novo aqui Ó Agora eu vou com a navalha Em pé Para tirar o excesso Sempre com a mão leve A princípio Eu não estou sentindo A navalha Travar Mas de vez em quando Você pergunta Tá raspando Rodrigão Não Então Você sempre tem que perguntar Ó Tá vendo essa parte aqui Ó Essa daqui eu vou deixar Para depois Ó Diagonal A navalha sempre na diagonal Com a mão sempre leve Filma o guardanapo aqui Lula Ó Cara Não tenha dó De gastar guardanapo não Ainda bem que eu trouxe o guardanapo Se não Minha mãe ia matar eu Vamos lá Diagonal O que nós estamos fazendo aqui É um vídeo Passo a passo Ó Em pé de novo É um vídeo Passo a passo Se você chegou até Nesse exato momento E você E esse conteúdo Está te ajudando Vai lá no nosso canal Se inscreva Ativa o sininho Deixe o seu like Qualquer dúvida Nós estamos gostando Da interação do pessoal Lá no YouTube Até no nosso próprio Instagram Qualquer dúvida Faça comentário E se você quiser ver O nosso cotidiano Do nosso dia a dia Dentro da nossa barbearia Ó Já começou a travar Ela começou a travar Na primeira Na primeira Na primeira lá em cima Lá já travou Então o que eu vou fazer Vou trocar a navalha Opa Navalha não Vou trocar a gilete Já com a lâmina nova E o guardanapo novo também Mesmo processo Diagonal Até embaixo E depois você vai vir Com a lâmina em pé Com essa mão Você posiciona A cabeça do cliente Vai esticando E depois você vai vir E depois você vai vir detalhe, a tua mão ela tem que ser muito leve, muito leve mesmo, porque qualquer se você pesar a tua mão você pode machucar o cliente, por isso que a gente sempre frisa, a lâmina da navalha ela tem que estar com um corte 100%, você sentiu que ela começou a travar, começou a travar já troca, porque você pode perder o teu cliente por causa de uma lâmina, agora está vendo aqui, esse é o processo, estica bem porque vai subir, com a navalha na diagonal, você vai fazer o mesmo processo, estão escutando barulho, é porque estou arrancando o excesso ainda do cabelo do Rodrigo, Roberto, mas eu tenho muito medo de passar a lâmina atrás da orelha, o segredo, estica, dobra, aí você vem com muita cautela, bem devagar, agora nós vamos passar a navalha em pé, sempre esticando, esticou, conexão da barba, para o topo, depois nós vamos mostrar para vocês, beleza, ó, aqui eu não passei ela em pé, ó, para vocês terem noção, a gente pensa que não sai, né, depois eu vou mostrar para vocês os toquinhos que saem, ó, firma aqui, ó, esse é o excesso, aí você vai passar a mão na cabeça do cliente, ó, você não vai sentir ranhura nenhum, Roberto, mas eu vou passar, eu desci, ah, mas a gente tem que passar subindo a lâmina, navalha, eu passei descendo, ah, uns gostam de subir, não, por isso que você está passando a navalha em pé, para você não fazer esse processo de subir, não é barba, tá, não é barba, quando você passa a navalha assim, você está tirando todo o excesso do cabelo, falta ainda essa parte e essa parte aqui, ó, o que eu vou fazer? eu vou trocar a navalha de novo, vou passar aqui em cima, eu passei condicionador, eu vou passar mais um pouco porque secou, vou passar mais um pouco aqui, aí eu vou passar um pouco mais na careca do Rodrigão inteiro aqui, que nós vamos já finalizar o processo, e para você que está conosco até, neste exato momento, neste conteúdo, se ele foi proveitoso para você, vá lá no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho, deixa seu like, qualquer dúvida, faça seu comentário, e se você quer ver nosso cotidiano, todo do dia a dia, aí o que a gente faz dentro da nossa barbearia, segue a gente lá no nosso Instagram, Roberto Macena Oficial, deixa eu abaixar o Rodrigão aqui, ó, esse processo aqui, ó, agora é esse processo, esse processo, ó, se você quiser dividir, em duas partes, também dá, certo? você vai fazer essa parte aqui primeiro, e depois você faz a outra, mesmo, é o mesmo processo, ó, diagonal, foi, diagonal, foi, mesmo processo, gente, ó, por isso que eu falo para vocês, utilizarem a lâmina da navalha, ela 100%, porque a hora que você faz isso, o cabelo já vem junto, sem, ó, está vendo aqui, ó, ó, cara, não tem segredo, o segredo é a tua mão, ó, você vai deixar ele, como nós já passamos, ela em diagonal, aqui nós vamos fazer ele em pé também, ó, esse em pé é para tirar o excesso, vamos lá, vamos tirar agora aqui, essa parte aqui, está vendo aqui, esticou, dobrou a orelha do Rodrigão, esticou de novo, ó, diagonal, deixa eu limpar aqui, porque eu gosto sempre de ter a visão da lâmina, ó, aqui em cima, ó, aqui em cima, vem desse lado aqui, ó, mesmo, agora nós vamos fazer o outro processo, diagonal, você só vem passando, a navalha, na diagonal, aqui já vai limpando tudo, ó, ó, col 저도, vou, ó, ok, ó, a Hammёт, a Hammô, ó, 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 depois que você pega a mão cara, é até gostoso de fazer isso daqui vira até uma terapia só que é igual aquela, né, terapia, geralmente quando a gente fala em terapia é porque o cara tá loucão, né, porque se você estiver meio loucão ou se estiver meio estressadão pensando na morda-bezerra não, você tem que estar focado e concentrado nisso daqui porque um erro que você faz você pode machucar o teu cliente e é isso que você não quer e é isso que eu não quero passar pra vocês aqui nós estamos passando pra vocês segurança de como utilizar uma navada agora nós já estamos na parte do acabamento geralmente vai ter cliente que vai ter espinha, cravo, machucado cara, aí você conversa com o teu cliente fala pra ele, fala, ó, porque a navalha, a lâmina da navalha cara, ela não, o que tiver de excesso ela limpa então nessas horas você tem que ter muito cuidado principalmente nessa polida aqui, ó Roberto, mas o meu cliente ele tem muito cabelo aqui no excesso passa o pente 1 tira o excesso do pente 1 tá, no pente 1 e vai ficar no tamanho do que a gente fez aqui do Rodrigo passa o condicionador, o que você quiser, o gel cheio tá vendo que esse vídeo aqui nós estamos fazendo ele na íntegra pra você, tá porque ele tem que ser muito rico em formação porque você utilizar a navalha é um processo bem delicado toda vez que você for, depois que você terminou de utilizar a navalha feche ela segure é, tá lisinho depois do procedimento todo feito o que que você vai fazer agora, o que nós vamos fazer, nós vamos limpar higienizar fazer assepsia essa é a hora mais top que tem, quando você faz um, quando você limpa a barba dos caras, ou você faz esse procedimento no cabelo de limpar é a hora de você passar o pós-barba ó, não repara minha bancada não, hein gente o que que nós vamos fazer agora assepsia eu gosto de utilizar o algodão aí eu venho na minha loção sem dó é que vocês não vão conseguir enxergar a cara do Rodrigão mas aí com a, com o pós você vem limpando certo ou higienizando as micro lesões imperceptível nos nossos olhos o processo mas que arde, arde, né Rodrigão dá uma queimadinha só de leve, né é o cara já tá calejado já mas isso daqui ele é muito importante depois do processo depois que você fez isso daqui é óbvio você vai fazer um agrado no seu cliente, né porque o cara os caras não ficam pê da vida o que que você o que que eu gosto de fazer depois de tudo pronto eu venho com o esfoliante só pra dar aquela finalizar o processo passa um esfoliantezinho aqui a gente fez a sepsia limpamos com o processo final com o talco tá aí nós limpamos nós fizemos a sepsia com a nossa loção pós-barba porque assim queira assim queira não se ele sair agora e pegar um sol interessante ele passar um protetor solar tá deixa a dica aí os caras aí que depois que faz a a limpeza geral no cabelo através da lâmina não coloque a cabeça direto nesse sol de 30 graus 50 graus aí não vai queimar vai machucar então olha lá e aí e aí o e aí e aí e aí e aí e aí e aí Tchau.